Se eu quiser, o hibisco é amigo, a coruja é piscina, verão é marinho. Se eu quiser, o sangue é turquesa, maçã é celeste, couro é aquário e a floresta. Marina é broméria, índigo, ferida, violeta, violeta, quando? Ferida, violeta, violeta, quando? Ferida, violeta, violeta, violeta. Se eu quiser, o hibisco é amigo, a coruja é piscina, verão é marinho. Se eu quiser, o sangue é turquesa, maçã é celeste, couro é aquário e a floresta. Se eu quiser, o sangue é turquesa, maçã é celeste, couro é aquário e a floresta. Se eu quiser, o sangue é turquesa, maçã é celeste, couro é aquário e a floresta. Se eu quiser, o sangue é turquesa, maçã é celeste, couro é aquário e a floresta. Se eu quiser, o sangue é turquesa, maçã é celeste, couro é aquário e a floresta. Se eu quiser, o sangue é elegante, maçã é sacr Aplausos Música 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 Nas biadas, nas veias, canção de samba, e nas viadas, canção de samba, e digindo a lua cheia, um sino, um aviso, um prenúncio do cio, transborda no vento, Transforma nos veios Soprando na pele Pelusa, arrepios Sentidos torvidos No ventre vazio Eclipse de nós Que vem através Dos ecos da voz Na sola dos pés Dos raios de sol Soltando esses nós Canção de sangue Nas vidas, nas veias Canção de sangue Nas vidas, nas veias Nas vidas, nas veias Nas veias, nas veias 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 Nas veias